Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça admite remissão da pena para preso que não pôde estudar ou trabalhar na pandemia. Em sede de Recurso Especial Repetitivo, a terceira sessão do STJ trouxe nova interpretação da Corte para o artigo 126 da Lei de Excepção Penal, a LEP, nos casos envolvendo a hipótese excepcional da pandemia da Covid-19. A tese firmada pelo colegiado sob o tema 1120 diz o seguinte, nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Ao interpretar a norma, o STJ sempre entendeu que o fato de o estado não proporcionar ao preso meios para trabalhar ou estudar não era motivo suficiente para reconhecer em favor do detento a remissão ficta da pena. O relator, ministro Ribeiro Dantas, propôs uma diferenciação entre essa hipótese consagrada na jurisprudência e os casos em que o estado não pôde oferecer condições de trabalho ou estudo devido à crise sanitária. Para o ministro, negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia o direito de continuar a descontar a pena seria medida injusta. Ribeiro Dantas observou que essa negativa equivaleria a querer que o legislador tivesse previsto a crise sanitária como forma de prosseguir com a remissão. Mas o relator ressaltou que é preciso analisar caso a caso. Assim, a terceira sessão concluiu que devem ser beneficiados somente presos que já trabalhavam ou estudavam no período anterior à pandemia. Esse precedente qualificado firmado pelo colegiado deve orientar os tribunais de todo o país na solução de casos idênticos. Tchau.